Olha o balão suspeito Isso é o Dan Ventura e os meninos ao vivo O nome da onda é o balão suspeito Você não sabe? Eu vou mostrar, ó Olho para o céu, digo que não tem mais jeito Se esse balão não voa, então ele é suspeito Eu olho para o céu, digo que não tem mais jeito Se esse balão não voa, joga pra cima Balão suspeito, balão suspeito, balão suspeito Não vou mais disfarçar, a real não se iluda Eu quero ver as gatinhas agora balançar bunda Balançar bunda, balança bunda, balança bunda O que é que é isso? O que é que é isso? Balança bunda, balança bunda É o vivo, é o Sousa Joga a mãozinha pra cima Bate na palma, na palma da mão Na palma da mão Alô, catrola do Rocha, dia treino de fevereiro Tamo aí, bota na badinha Palito no Santos Eu olho para o céu, digo que não tem mais jeito Se esse balão não voa, então ele é suspeito Balão suspeito, balão suspeito Balão suspeito, balão suspeito Balão suspeito, balão suspeito Não vou mais disfarçar, a real não se iluda Eu quero ver gatinhas agora, vem, vem, vem Balança a bunda, 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 balança a bunda Misericórdia Balança a bunda, 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 balança a bunda Alô, pé de fato, tá estourado, tá estourado Vem, 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 vem mamãe, vem mamãe, vem mamãe, chegou, é verão Tem jeito não, é atualizado, repertório novo